A luta do Saitama contra Tatsumaki finalmente começou, e ela se espanta ao ver que o Saitama não é uma pessoa comum. Ele é muito resistente, e os seus poderes não estão surtindo nenhum efeito. A associação dos heróis tá quase desmoronando, e Saitama parte o coração da Fubuki. Ao falar que ele é só um conhecido dele, nada mais. Eu me chamo Marcelo e vem comigo curtir o capítulo 178 de One Punch Man. Na capa do capítulo temos um desenho simples da Fubuki, o Murata tá adorando desenhar a Fubuki inclusive. Pois ao todo já temos umas 5 capas só com ilustrações da Fubuki nesses últimos capítulos. Enfim, o capítulo se inicia em uma sala de operação. A pessoa que estava sendo operada era o Air, um herói de classe A. Pra quem não lembra, alguns capítulos atrás o Air decidiu desafiar o Piggod pra uma luta. Já que depois de alguns heróis de classe S terem perdido pro Garou, ele acreditou que a classe S estivesse meio que enferrujada. Como se eles tivessem caído numa zona de conforto, desistindo dos treinos e de tentar aprimorar as suas técnicas. No entanto, antes dele lutar contra o Piggod, a água natural maligna perfurou seu pescoço com um jato d'água. E foi assim que ele chegou no hospital. Ao acordar, ele se pergunta aonde que ele tá. Forte responde dizendo que ele não precisa se preocupar e que ele está em um quarto de hospital. O Forte comenta que ficou sabendo que ele abaixou a sua guarda enquanto lutava contra o monstro. Air pergunta quem é ele. E Forte se apresenta. Ele é um herói de classe A, ranking 31. E ele se gava dizendo que o seu ranking é maior que o dele. Afinal, o ranking do Air na classificação dos heróis de classe A é o ranking 35. Embora o Forte não esteja em uma posição de criticar o Air, no momento ele se encontra em um estado de pura tristeza e frustração. Ele está perplexo e frustrado por causa da sua luta contra o Saitama. Ele acredita que o Saitama possui alguma técnica especial. O Air se pergunta o motivo da sua voz estar diferente. Nesse instante, alguns médicos chegam no quarto e um deles diz. O dano que você sofreu foi grave. Então, ampliamos a sua voz cirurgicamente com alguns mecanismos. Eles são especialistas em ciência médica se borde. A associação dos heróis pediu para que eles ficassem estabelecidos na base dos heróis. Para que assim eles pudessem ajudar os heróis e os civis feridos. Apesar de suas habilidades não chegarem nem perto dos pés do Bofai, eles estão ali para dar o seu melhor. Enquanto isso, o Forte fica emburrado ao perceber que ele está sendo completamente ignorado naquela conversa. O Butterfly o pergunta o motivo dele estar tão incomodado assim. No momento, tudo o que o Forte deseja é se vingar do Saitama. O Butterfly de X diz que não é saudável descontar a sua raiva nas outras pessoas. Mas isso não é o suficiente para fazer o Forte se acalmar. Ele pensou que o Saitama fosse um cara normal. Nada além do que aparentava ser. Ele pergunta para os seus amigos. Vocês também viram, não viram? Aquelas habilidades terríveis. Por um momento, ele estava bem na minha frente. Então, de repente, eu sou atingido por trás e mandado para o hospital. Além da minha lesão no tornozelo, ainda tenho fortes dores nas costas. É quase como se eu tivesse sido atropelado por um carro. Ele pode ser algum tipo de paranormal ou algum feiticeiro. Mas logo o Butterfly responde dizendo que ele realmente foi atropelado. A batida foi tão forte que ele pensou que aquilo tinha sido algum ataque do Saitama. E por ele não ter escutado o carro chegar, o Sapo da Corrente recomenda para que ele pare de lutar usando os fones de ouvido. Porque senão uma situação parecida como essa pode se repetir no futuro. O Forte fica espontado ao saber que ele realmente foi atropelado por um carro. Então, depois de passar por esse vexame, ele pede para eles esquecerem essa conversa. Ele tinha certeza que o Saitama poderia ser igual a Tatsumaki, com poderes psíquicos extremamente apelões. O Butterfly diz que se ele tivesse lutado contra Tatsumaki, ele já estaria morto há muito tempo. Bem, o Forte pergunta o que foi esse terremoto de agora a pouco. E ele responde dizendo que isso está sendo causado por um tumulto dos monstros que estavam em contenção. E eles estão indo lá embaixo para resolver esse problema. Enquanto eles limpam a bagunça dos monstros, eles pedem para que o Forte descansasse um pouco. Mal sabiam eles que esses terremotos estavam sendo causados pelo Saitama e pela Tatsumaki. Ele agarrou o braço da Tatsumaki e não pretende largar ele por nada. A Tatsumaki pede para que ele a soltasse, mas o Saitama não dá ouvidos a ela. Ele apenas pede para a Tatsumaki se acalmar um pouco. Furiosa, ela manda ele calar a boca e sair do seu caminho, enquanto que ao mesmo tempo tenta atingir o Saitama com seus poderes psíquicos. No entanto, o careca de capa ainda está ileso. Ele diz, hum, então esse é o poder psíquico de quando você mandou o Genos para os ares? Não é tão diferente da Fuguki. O Saitama, além de guardar mágoas da sua antiga casa destruída, também não se esqueceu da surra que o Genos levou dela. Eita, esse cara é muito rancoroso. O rosto da Tatsumaki expressava pura confusão, pois até alguns momentos atrás o Saitama não parecia ser de nada. Embora a Fuguki reconheça a força do Saitama, ela ainda está preocupada com seu bem-estar e pede para que ele não deixe a Tatsumaki irritada. Novamente, a Tatsumaki pede para ele soltar ela. Aos poucos, ela está perdendo um pouco da paciência que tem. Ela ataca o Saitama com mais uma onda de poderes psíquicos. Ela cria uma enorme cratera na parede, e acaba se estendendo a quilômetros de distância da base da Associação dos Heróis. Ela realmente queria matar o Saitama com esse ataque. Ela continua a atacar ele, e por causa da pressão esmagadora dos seus poderes, o Saitama começou a vibrar. Inclusive, esse momento até me lembrou um pouco o momento em que o Puri Puri se torna um vibrador humano ambulante. A Tatsumaki fica surpresa ao ver que o Saitama ainda está aguentando a pressão de seus poderes. Ela se pergunta por que os seus ataques não estão funcionando. O que tem de errado com esse cara? O Saitama não está entendendo o que está acontecendo, pois os seus músculos não param de se contrair por conta própria. Nem mesmo a Fubuki, que sabe que o Saitama venceu o Garou no modo cósmico, estava acreditando que ele conseguia suportar todo o poder da Tatsumaki. Isso é totalmente surreal. Finalmente, a Tatsumaki reconheceu o Saitama. Ele é o careca que está sempre ao lado do Jens. Ela pergunta ao Saitama qual é o motivo dele estar se intrometendo nesse assunto, e se ele também faz parte do time da Fubuki. Rapidamente, o Saitama olha para trás e grita o nome da Fubuki. Ele informa que irá cuidar da Tatsumaki, e que ela precisa evacuar todos que estão ali. A cada segundo que se passava, mais nervosa, a tornado terror ficava. Com sangue nos olhos dela diz, você conhece muito bem a minha irmãzinha, não é? Se você não é o subordinado dela, então o que você é para ela? Essa pergunta faz o Saitama refletir bastante sobre o que ele é da Fubuki. Ele se pergunta, o que eu sou dela? Bem, não é como se eu fosse um amigo dela, ou um companheiro, ou um amigo em comum. Eu sou apenas um conhecido dela. Essas palavras destroem o coração da Fubuki, pois depois de tudo que eles passaram, os desafios que enfrentaram, o Saitama nem mesmo a considera como uma amiga. E ao jogar pela expressão dela, eu acho que a Fubuki estava esperando alguma coisa, além de ser uma simples amizade. Mas enfim, brincando um pouco aqui, você acha que o Saitama e a Fubuki combinam como casal? Comenta aí embaixo, deixa aí nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho. A Tatsumaki pergunta então, qual é o motivo de tanto desespero para uma pessoa desconhecida? Bem, tanto faz. Se for esse o caso, eu vou te testar, para ver se você realmente merece ficar pendurado na Fubuki. O Saitama fica um pouco irritado ao ouvir que é ele quem fica pendurado na Fubuki, sendo que na verdade, é ela que não larga do seu pé, arrastando ele para essas confusões aleatórias. A Tatsumaki ainda está tentando se soltar do Saitama, e quanto mais ela usa os seus poderes, mais o prédio fica próximo de desmoronar. Os clientes da associação dos heróis não estão satisfeitos com esses terremotos. O prédio que o Metal Knight ajudou a desenvolver, deveria ter uma estrutura forte, eles diziam. Os heróis estão fazendo o possível para conseguir resolver esse problema, mas fica muito difícil de chegar lá embaixo, já que o elevador quebrou, então provavelmente eles terão que descer usando as escadas, devido a poderosa força psíquica da Tatsumaki, o subterrâneo começou a se distorcer, faltava pouco para o teto cair na cabeça deles. O Saitama diz que ela trata a casa das pessoas como se fossem trapos, então rapidamente, antes do edifício desmoronar, o Saitama pega a Tatsumaki de jeito, fica até parecendo que o Saitama vai dançar com ela, ou algo do tipo. Bem, depois de agarrar a Tatsumaki à força, ele dá um super pulo para fora da associação dos heróis. Com certeza o Saitama só fez isso, porque a base dos heróis é a sua nova casa, e ele não quer virar um sem-teto. Graças ao buraco que o Saitama deixou na base dos heróis, os heróis não precisavam mais descer pelas escadas, eles começaram a descer através do buraco, enquanto isso, nas celas de contenção de monstros, a capivara, o linguarudo e o barriga de chope, se sentiam sortudos por esse suposto terremoto ter acontecido. A energia acabou, e eles pretendem usar essa chance para se vingarem dos humanos, mas ao abrirem a porta, eles dão de cara com uma cambada de heróis reunidos. Tinha a herói de classe A, B e C, estava todo mundo ali, tinha até um cara de cabeça de cavalo, que lembra até mesmo o Gojack. Ao perceberem a furada que eles se meteram, eles decidiram voltar para suas celas, como se nada tivesse acontecido, até porque se eles não fizessem isso, ia dar muita merda. E se você quer ser notificado quando o próximo capítulo de One Punch Man sair, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho, pois assim você vai estar sempre atualizado sobre o que está acontecendo dentro do mangá de One Punch Man. Mas enfim, valeu por ter ficado até aqui, e tchau!